Que sabor Seja em planta, dentro deste meu samba, teu calor, teu calor, veja a cor, minha musa morena, terra que me alimenta, e dentro deste poema, o samba feito canção, já brotou, já brotou. E nas tuas ruas, na Bahia, no sol lindo no dia, tudo vai em frente ao cais, e nas entregas do poeta, o coração em festa, sauda o carnaval. Que sabor Quando um verde vivido, todo fruto que é visto, como que paisagem planta, dentro deste meu samba, teu calor, teu calor. Veja a cor, minha musa morena, terra que me alimenta, e dentro deste poema, o samba feito canção, já brotou, já brotou. E nas tuas ruas, na Bahia, no sol lindo no dia, tudo vai em frente ao cais, e nas entregas do poeta, o coração em festa, sauda o carnaval. E nas tuas ruas, na Bahia, no sol lindo no dia, tudo vai em frente ao cais, E nas entregas do poeta, o coração em festa, sauda o carnaval. E nas tuas ruas, na Bahia, no sol lindo no dia, tudo vai em frente ao cais, e nas entregas do poeta, o coração em festa, sauda o carnaval. E nas tuas ruas, na Bahia, no sol lindo no dia, tudo vai em frente ao cais, e nas tuas ruas. E nas tuas ruas, na Bahia, no sol lindo no dia, tudo vai em frente ao cais, e nas tuas ruas.